O número de anagramas da palavra soleira que começam por vogal. Tá aqui, ó. Começam por vogal. Então, vamos lá. Quantas letras tem a palavra soleira? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que eu trabalho com possibilidades. Vamos lá, eu quero essa interação com vocês. Eu quero a participação de vocês. Então, vamos lá. Tem alguma restrição? Sim. Ele quer que comece por uma vogal. Pergunto. Quantas possibilidades eu tenho pra essa posição aqui, pessoal? Vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho pra essa posição aqui? Vamos lá. Eu quero a participação de vocês. Vamos lá. E aí, pessoal? Quantas possibilidades eu tenho pra essa posição? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que ele fala que começa por vogal. Então, quantas possibilidades eu tenho pra cá? Eu tenho sete letras. Mas será que eu posso começar pelas sete? Aí começa o questionamento. Aí que entra a ideia da análise combinatória. Então, quantas possibilidades eu tenho pra cá? Deixa eu olhar aqui no bate-papo. Maravilha. Quatro. Isso aí. Pode ser o O, a letra E e o A. Eu tenho quatro possibilidades. Eu tenho quatro possibilidades. Maravilha? Pra próxima posição, pessoal, eu poderia usar, teoricamente, as sete. Só que se tratando de anagrama, eu não posso repetir. Então, pessoal, eu não posso colocar aqui sete. Eu tenho que colocar aqui seis. Por quê? Eu já usei uma letra na posição anterior. Então, pra cá, teoricamente, eu teria sete. Só que eu não posso repetir. Se tratando de anagrama, eu não posso repetir. Então, eu não tenho sete. Eu teria o quê? Seis possibilidades. Eu tenho que tirar a letra que eu usei aqui anteriormente. Aí vai caindo. Aí é só alegria. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Multiplicando os casos. Isso aqui é seis fatorial. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso aqui é seis fatorial, que é setecentos e vinte. Vai ficar setecentos e vinte vezes quatro. Vai dar zero. Vai dar oito. Vai dar oito. Vai dar dois mil oitocentos e oitenta. Beleza? Gabarito. Letra D. De Deus.